Bom dia Bom dia Galinho me viu como você cantar Canta Galinho, canta Obrigado Galinho, obrigado A galinha já botaram dois ovos hoje Aqui o spray Café da manhã Eu abri uma caixa de papel Agora eu vou espirrar dentro da caixa É uma cola com Cheiro de fruta Depois a gente vê quantas moscas a gente pega É, pela vista é só para a mosca da goiaba Aqui a mosca só pegou uma Mais uma olhadinha nos pintinhos As galinhas botaram quatro ovos hoje Tchau 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 Tchau